Tô escorada na mesa Música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria engano Seria o quê? Seria engano Garçom, troço, DVD Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmarrou